O motorista de 30 anos recebeu os primeiros socorros ainda no local. Logo depois, ele foi transportado pelo SAMU até um hospital particular. De acordo com testemunhas, a vítima teria perdido o controle da direção porque um outro motorista estaria dirigindo na contramão da avenida Senador Teotônio Vilela e para tentar desviar, ele bateu no poste. Equipes da CPFL realizaram a troca do poste que ficou caído no meio da via e interditou o trânsito. A polícia militar foi no local e registrou ocorrência como acidente de trânsito. Com imagens de Oswaldo Luiz Vieira, Thaís Murari para o programa do Léo.